Oi gente, beleza? Hoje eu tô aqui com a galera e a Marguerite. Oiê. Também tô aqui com a minha amiga. Fabiana. Fabiana. Também tô com a minha amiga. Sueli. Gente, hoje o vídeo vai ser... Vai ser o estilingue. Estilingue. Então, cada menina vai ter cinco chances, cinco pedras. Pega aí Maria Fernanda pra gente mostrar. É isso aqui, ó. Vai ter uma pedrinha e vocês tem que tá acertando nesses pinos. Pra derrubar os pinos, entendeu meninas? Sim. E aí Maria Fernanda? Então não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de novo. Então vai, vai, vai. Se inscrever. Se inscrever aqui na tela, nós vamos ficar. Então vamos lá. Ah, tá muito fácil. Tá muito fácil. Pra ela. Pra ela. O Maria. Meu Deus. As pessoas estão na pontinha do pé. Eu pensei que ele ia dar pé. Ela tá na pontinha do pé. Acabou? Acabou. Então tá. Ô Marjorie, então olha, quem é a próxima? Não, quero ver quem vai acertar a baquinha. Impossível. Só um segundinho. Não sei nenhuma. Vamos? Olha, gente, tá muito difícil, velho. Pega cinco, Maria. Hã? Pega cinco. Eu disse que já peguei, já peguei. Ah, eu vou afundar aqui. Ah, eu não vou acertar, velho. É cinco chances? Tá embolado. Tá embolado. Desenbolei. Ai, eu não vou acertar. Me dá aí, velho, velho, velho. Que dá aí, né, filha? Quer que te dê? Não. Vai. Vem cá, já. Vem cá. Vem, Maria. Eu não posso ir fora da piscina, não? Não. Não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu vou sair daqui, né? Meu Deus, Maria. Eu vou sair daqui. Uma hora depois, a Maria vai se derrubar. Um ano depois... 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 Um ano depois eu erro e se eu arrabajo o meu pé do... Não, você tem mais três? É, quantas chances? Cinco. Cinco chances. Cinco. 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 Mas... Só se eu arrombar dois de uma vez. É, Maria, tem que virar o cupo para cima. Três. Mais três. Mais duas? Três. O bubuneta saiu. Não foi? Não. Não contou. Não tava gravando. Pega mais uma, Maria. Pode pegar mais não? É, porque você errou. Não, não, aqui não tava gravando. Eu vou errar todos. Tenha confiança, Maria. Você tem que ter confiança em você mesmo. Vou fazer motivadora. Eu tenho que parar. Eu dei isso, gente. Deixe isso. Sussu, então vamos você? Nossa, sabia. Sabia. A Fabiana vai ter três. Estou demorando muito. Meu Deus do céu. O que a Maria Fernanda fez aí, gente? Ela errou nas duas. Olha ali, ó. Trânsito aqui. Que linda coisa. Pega cinco, sussu. Quais são de oito para a piscina? Ó, agora eu tô aceito dois. Tenta me dizer, mas não tem mais isso não. Ela vai cercar. Uuuuh! Eu vou acertar mais que eu agora. Não, acredito. Ó, se você quiser acertar, eu tô acertando. Não, acertando. Se você acertar, eu tô acertando. Se você acertar mais três, tem mais três. Tem mais que descobrir no amanhã. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, falta três, não. Duas. Duas. Ela jogou a segunda agora. É. Tá pirado. Não, não, tá. Tá. Pum! Tá pra cima. Você pega um desafio mais fácil, hein? Mas esse é fácil. Muito humilhação. Tá doido. Ele riu aí, ó. Se fosse de distância, eu tinha ganhado. Viu? Aí, Fabiana. Aí, a distância é eu. Você tá com o chifre também. Não, tá fazendo chifre, gente. Ah, não. Eu vou sair daqui. Nossa, que fofo, gente. Pode. Bate os tambores e os taburins. Não, não ganhou. Ela conseguiu um. Conseguiu um. Boa. Quero ver alguém ganhando. Estou meio forte. Não foi quanto? Achava ganhar, hein, galera. Vai, Fabiana. Eu tô sempre com a mágica, o que é? Eu tô sempre com a mágica. Eu tô sempre com a mágica, a gente acertou uma, já é melhor do que nada, né? Eu não acertei em uma. Não, mas acontece. Você é o nada, né? Você acontece. Tem que copiar o seu potencial, né? É, na próxima, você acontece. Nossa, foi longe. Ganhei de você, que a minha foi bem mais longe. Só na distância, eu teria perdido, galera. É, só a primeira mesmo. A primeira é só pra deixar a gente feliz. Só tem mais um. Olha lá. Isso, é a última. Ganhei. Ganhei. São cinco. Ganhei. Essa é a quarta, agora é a quinta. É. Só pra ajudar. É que eu tô sem o macalão. Agora é o seguinte, vocês vão fazer isso fora da piscina. Entendeu? Não, não faz a gente sair e entrar de novo, não. É, não faz a gente sair e entrar de novo, não. Oi? Não vai a gente sair e entrar de novo, não. Depois a gente vai entrar de novo, não. É muito que entrar. Vamos conversar. Tá mais. Pode começar? Pode. Não, mas pode ficar um pouquinho de longe, Maria Fernanda. É, mas se não, eu vou ter que pular a piscina. Não, fica dali onde tá a Fabiana, ali, mais ou menos. Ah, tá, não vou não. Aqui tá boa demais. Ó, aonde fica... Ih, tá. Primeira, não. Tem mais duas. Daqui a pouco você vai ficar aí em cima. Falta uma. Maria. Vamos botar uma aqui, mas não entro. Tá botando um monte de pedra aí, Maria. Não pode. Não pode. Coloquei uma aqui. Não. Eu também vi. Mas coloquei uma. Aí errou. O que? O que? O que você falou? Agora você levanta os pinos aí pra Marjorie. Rapidinho. Maria Fernanda, levanta lá. Sueli, levanta aí que tá em pé, olha. Fazendo um favor. Não, mas aqui já tem cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, mas aí agora eu coloquei mais um. Ah, pode? Pode. Vou pegar a pele. Tá bom. Um milho é demais. 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 Pega aí, Uba. Agora pega outra. Eu tenho mais duas, eu acho. Tem quatro espécies que eu já tinha. Depois dessa eu tenho mais duas. É, duas. Três, já é. Um milho. Doce, senhora. Faltou só mais duas pra mim. Esquece, esquece. Não, senão. É mais. É só a bola, né? Cuidado com o que eu faço. Eu preciso derrubar mais um. Mais um, acabou. Tem mais um ainda. Essa tem que ficar. Essa tem que ficar. Vamos embora. Tô vendo as maiores, né? Mais dois. Erra, 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 erra. Erra, erra, vai. Suelen. Eu tô só essa bolha de fumar. Quê? Vai ver o quê? Fuma? Uma bolha de fumar. Isso, tem mais três. Três. Tem mais três, né? A, C, erra! E ela ainda tem mais tempo E ela ainda tem mais tempo Não, mas ela foi difícil Porque elas estavam grudadinhas Então ela mais tá grudada É mais surto Se ela conseguir Vai, se ela acertar eu tenho a bomba Dá o que? A bomba Você vai ver o que é a bomba, Sussu Nem queira saber Vai, não, é pra acertar Falta duas São cinco Essa, mais uma O céu bate mais Vai Ela é pra hoje, hein É, é hoje Paciência Vou te pegar, menina Estrela não, hein Olha, deixa eu te pegar Estrela Pronto Uh, 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 uh Soltou duas Soltaram duas Vambora Você arrumou uma concorrente altura, hein Você sabia que você sabia jogar isso, Fabiana? Mais três pedras Então vai Só essa É, que mais Carinha, pega o outro Dois lados Quê? Mais um Sué Pega um pra mim É, pega dois Você tem dois lá pra mim? Não acredito Mais uma? Uma Pera aí que eu vou fazer a bomba Se ela conseguir Ô, pega ela pra mim Pera aí Agora, na fé Pera aí, essa maior aqui Vai Vai que é sua Ai, eu tô perdendo Será, galera? Será? Eu tô sentindo Ela vai com ela Vai Vai acertar, né Vai Se ela acertar Foi empate Foi Foi, olha Teve empate Fabiana e Marjorie Foi esse vídeo Quem ganhou Foi empate Foi empate, né Fabiana e Marjorie A Maria Fernanda Acertou alguma coisa? Não Nada? Ela acertou sim Ganhei esse aí Acertei dois Acertei dois A água tá quente, Su? Sim Pra mim Tá, tá sim, Sué Então, Maria Fernanda Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho De não Se inscreva Então Valeu Valeu Tchau Tchau Tchau, Fabi Tchau, Marjorie Maria Tchau, Tchau